que a mentira tem pernas curtas. E eu me lembrava agora que em dezembro a associação dos lojistas de shopping dizia que o Brasil teria um aumento de venda no Natal de 9,5%. Agora saiu o índice oficial da Fundação Getúlio Vargas, desculpe, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que houve uma queda de 0,1%, ou seja, a economia no deslanche. Talvez isso, presidente, explique o nervosismo do ministro Paulo Guedes, que anda chamando o servidor público de parasita e que agora ofendeu o povo pobre brasileiro e as empregadas domésticas, dizendo que elas não podem andar de avião para ir na Disney, que estava uma farra danada. É impressionante como é que esse Paulo Guedes anda nervoso e, ao mesmo tempo, ofendendo o povo brasileiro. Ofende as professoras, os policiais, os servidores públicos da Câmara, do Senado. Enfim, ele fala mal e ele desdiz e ele ofende o povo brasileiro. Agora vai ofender as empregadas domésticas. Depois, quando ele vier aqui, vai achar ruim de ser chamado tchutchuca dos banqueiros. Mas ele está virando o verdadeiro tchutchuca dos banqueiros. E não adianta o deputado ficar nervoso porque o Glauber constatou que Moro é um defensor de miliciano e advogado dos Bolsonaro. Infelizmente, é algo verídico. E, infelizmente, a gente vê que o governo Bolsonaro não se dá ao respeito. Não respeita o povo, não pode querer respeito no parlamento. Aliás, o próprio Bolsonaro era um desbocado aqui dentro. Aqui ele elogiava o Ustra, aqui ele falava de tortura, aqui ele xingava, esbravejava. Não merece respeito do presidente desse.